Gente, agora vamos falar de outro assunto muito importante também. Pirataria. Você sabia que a pirataria provoca impactos em setores, além do comércio, como segurança pública e saúde? Com a chegada agora do Natal, diversos produtos são colocados em um mercado paralelo, cujo maior atrativo é o preço baixo, porém, que traz prejuízo para toda a sociedade. E nessa sexta, acontece o terceiro seminário de combate à pirataria na OAB de Santos. E esse evento traz aspectos jurídicos, tanto de órgãos públicos e privados, como os impactos na indústria e no varejo. Sobre esse assunto, a gente conversa agora via internet com a doutora Débora Araújo Lopes, presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção aqui de Santos. Doutora, obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. E já vou estender com uma pergunta, doutora, porque a gente fala sobre evitar o comércio de produtos piratas. Só que isso passa mais pela conscientização das pessoas ou pela ação da polícia, doutora? Porque existe a parte nociva para as pessoas, mas também existe a parte de propriedade intelectual e todas mais, que também precisa dessa ação policial. Boa tarde, doutora. Exatamente. Boa tarde. Eu que agradeço aqui pelo espaço. É um prazer estar com vocês. É um conjunto de ações que a gente precisa pensar quando a gente fala em combater a pirataria. A pirataria é um crime muito complexo que geralmente está em conjunto com outros crimes, além da sonegação fiscal, crimes como trabalho escravo, crimes como tráfico de armas, de drogas, que acabam sendo atrelados nessa cadeia da pirataria. Então, o produto chega para o consumidor, muitas vezes, como se fosse um produto original. A reprodução da marca é, muitas vezes, tão literal, tão bem feita, que o consumidor, muitas vezes, acaba achando que está comprando um produto original, mas é um produto que não está observando nenhum tipo de norma técnica, de segurança, regulamentar. Então, o consumidor tem que estar muito atento na hora de fazer as suas compras, como você bem disse, a questão dos valores, observar isso. E também a polícia, por outro lado, é claro, fazendo todo esse trabalho de fiscalização, que pode acontecer nas fronteiras, como portos, polícia rodoviária, e também a fiscalização e a repreensão no comércio em geral, como a gente vê acontecendo muitas vezes as operações na 25 de março, em comércios como esse. E, doutora, essa pirataria, ela infringe diversas leis, mas eu gostaria que a doutora falasse um pouco sobre essas leis que podem atingir também quem compra, porque isso também pode acontecer com essa pessoa. Sim, a pirataria, ela tem basicamente dois perfis de crimes, vamos dizer assim, com base na lei. Um é o crime contra a marca, que é essa reprodução das marcas, que é um crime contra esses titulares, e outra é o que são os crimes contra direitos autorais, que vão atingir os músicos, os artistas, os produtores. A gente está falando de, tanto do mercado musical, quanto do mercado audiovisual, com os filmes, as séries, que acontece muito aquela questão da TV box, do uso daquela maquininha, aquele aparelho que desbloqueia todos os tipos de programas de streaming e de TV paga, né? Então, a lei, ela pune aquele que reproduz, que imita, que coloca a venda, que mantém em estoque essas obras, né? Ou esses produtos com marcas falsificadas com intuito de lucro. E aí, o consumidor, né? Se ele tem aí em estoque uma quantidade muito grande, ou se ele comercializa, ou se ele... Ele também precisa tomar cuidado com isso. Mas ele acaba contribuindo com o crime, mesmo não sendo esse agente direto, ele acaba contribuindo com o crime à medida que ele consome esses produtos, né? Ou esses serviços, sem o devido pagamento, a remuneração aos seus autores ou titulares. É a mesma coisa, né? De você entrar numa loja, você pegar algo para comer e sair sem pagar. É a mesma situação, é o mesmo exemplo, né, doutor? Agora, no seminário, inclusive, doutor, eu queria que você falasse também como que vai ser esse seminário, como que vocês pensaram, né? O que o pessoal vai ter de apresentação lá para poder... Sobre esse assunto da pirataria. Legal, o seminário foi construído de uma forma a atender os interesses, né? E aí, esse aprendizado do consumidor na conscientização, né? Porque muitas vezes ele não sabe que está comprando o produto pirata, mas muitas vezes também a gente tem uma cultura aí, é um crime mais silencioso, é um crime que às vezes não é tão agressivo, né? Muitas vezes o consumidor, ele acaba mesmo sabendo que é de segunda linha, que é um produto ali falsificado, ele não tem a consciência real do que está por trás daquele crime, né? Então, a gente vai trazer um panorama geral sobre a pirataria no Brasil, como efetivamente esse crime acontece, o que isso significa exatamente, né? Em termos de tanto a questão tributária, quanto a questão do trabalho escravo que eu mencionei, a questão dos outros crimes, né? Então, a gente vai trazer autoridades do INPI, que é o órgão do governo responsável pela proteção de marcas, do Conselho Nacional de Combate à Pirataria no Brasil, que é o órgão também responsável por fazer os programas nacionais de combate à pirataria. Vamos ter especialistas no tema, né? Na área da saúde, na área do ambiente digital, na área do audiovisual. E vamos ter um painel só sobre o combate nas fronteiras. Então, como a polícia da alfândega do Porto de Santos, a polícia rodoviária e a polícia civil, como elas atuam frente a esses crimes, né? Na fiscalização e na repreensão desses crimes. Então, é um evento bem completo. A UAB Santos, ela é super pioneira na realização desse evento, é o terceiro ano que a gente está fazendo. Então, é um evento, assim, que atende toda a população, né? Então, a gente tem esse cuidado com a conscientização do consumidor, porque realmente ele vai estar se prejudicando e prejudicando em cadeia vários segmentos de serviço e economia no geral, né? Quanto àqueles que podem sofrer com a pirataria, né? E querem se informar como se proteger também. Maravilha. Doutora, para o pessoal que quiser participar, então, tem como ver os horários e quem que pode participar? É aberto ao público? Sim, é aberto ao público, a toda a população. O evento acontece no dia 1, nessa sexta-feira, a partir das 14 horas. É só fazer inscrição no site da UAB Santos, que é oabsantos.org.br. Então, para estudantes, estudantes de direito, ou advogados, ou comerciantes, a população, no geral mesmo, que queira se informar melhor sobre esse assunto, vai ser muito bem-vindo à UAB Santos. E vão ser cinco painéis bem completos. E a gente vai ficar muito feliz de receber toda a sociedade lá na UAB. Maravilha, doutora. Obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho. Uma ótima semana para vocês, viu? Eu que agradeço, ótima semana para todos. Obrigado, doutora. Vamos seguir o balanço. E, gente, pirataria é um negócio seríssimo. Você tira emprego de muita gente, pode trazer prejuízo para a tua saúde. Por exemplo, existem aquelas bonequinhas que, às vezes, o pessoal pinta, só que é com aquela tinta que é nociva, às vezes é tóxica. Isso daí pode trazer problemas para a sua saúde, para a saúde do seu filho. Então, pirataria nunca é uma ideia boa.